Cuidar Já parou para pensar quanto significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar é educar, é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, esperança. É gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia. Impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento. Com você, o governo do Ceará reforça este compromisso. De trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Olá. Vitor Pereira Valim tem 45 anos de idade. 15 desses anos envolvido na política. Foi em 2008 que ele disputou seu primeiro mandato. Navegando na popularidade como apresentador de um programa de TV que abordava os grandes problemas da violência, que é um problema social, Valim se elegeu vereador de Fortaleza. De lá para cá, só vitórias e nenhuma derrota para diversos cargos legislativos. Em 2012, se reelegeu vereador com quase 30 mil votos. O segundo maior daquele pleito na sempre muito disputada eleição da capital. A seguir, da Câmara de Fortaleza para a Câmara dos Deputados em Brasília. Com mais de 92 mil votos, o comunicador chegou em 2014 ao epicentro da política nacional, compondo a bancada de 22 deputados federais do Ceará. Porém, a nossa terra o chamou novamente. Tanto que na eleição seguinte, em 2018, resolveu disputar o mandato de deputado estadual e se tornou membro da Assembleia Legislativa. Apenas dois anos depois, em 2020, portanto uma carreira meteórica, já estava envolvido em outra empreitada política. Essa a mais difícil, disputar a prefeitura de Calcaia pela oposição. Calcaia é uma das joias da coroa do Ceará. É a segunda maior cidade do estado em população. É estratégica, do ponto de vista econômico, com muita força na área do turismo e do comércio. Mas, principalmente, na área industrial. Afinal, o porto do Pecém e seu entorno de indústrias estão encravados no território da cidade. O futuro do Ceará passa por ali. É ali o mais importante equipamento de infraestrutura econômica do Ceará. O que muitos consideravam improvável, se deu. Vitor Valim chegou ao segundo turno contra o então prefeito e acabou vencendo a disputa. Foi nesse momento que os protagonistas da política do Ceará começaram a perceber Valim com olhares mais atentos. Aquela eleição o catapultou para outra dimensão política. Na prefeitura, Valim fez uma gestão de referência em diversos setores. Primeiro, organizou a casa e fez as alianças políticas necessárias para viabilizar os projetos de uma cidade muito importante, mas que vinha sofrendo por anos a fio com más gestões. Hoje, até a imprensa nacional vem citando o Face de Calcaia. Um deles diz respeito a um problema que atinge a todas as cidades de média e grande porte do país. O sistema de transporte público. Difícil de resolver, não é? Parecia. Calcaia teve a coragem de bancar a gratuidade no transporte de ônibus da cidade. Um formato ousado que vem sendo agora discutido por todas as grandes cidades do Brasil. Bom, para a surpresa do mundo político, logo nos primeiros dias do ano da sucessão, Vitor Valim anunciou que não vai disputar a reeleição. Trata-se de uma raridade na política. Que prefeito com gestão boa de referência não disputa a reeleição e abre mão para novos nomes? A decisão é o fim da carreira de Vitor Valim ou apenas uma pausa? Bom, é o que o Fox Colóquio de hoje vai perguntar ao próprio prefeito. Vitor, prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Fox Colóquio, programa que é uma parceria do Fox com a Casa de Vovó Dedé. Estamos em um dos estúdios da casa da TV Dedé, Casa de Vovó Dedé. E eu não quero nem a sua resposta imediata sobre sua carreira política. Antes, eu queria que você falasse um pouco, introduzisse aqui sobre a sua experiência ao conhecer a casa, hoje, aqui antes do programa. O Dedé Tur, como eu chamo. E o que isso representa? Você que é de Fortaleza, nasceu ali na área do Papicu e conhece bem a cidade, suas mazelas, seus problemas, suas dificuldades, foi vereador duas vezes. Enfim, hoje prefeito de uma cidade colada aqui em Fortaleza, bem pertinho. A Casa de Vovó Dedé fica aqui na Barra do Ceará. Está ali, logo, a poucos metros daqui, a poucos quilômetros daqui, está a calcaia. Muito obrigado pela sua presença, Valim. Fábio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter conhecido a Casa da Vovó Dedé. É uma estrutura, realmente, de impressionar quem visita aqui. A qualidade, realmente, dos estúdios, a qualidade, realmente, das cozinhas profissionalizantes, a qualidade dos equipamentos audiovisual, a qualidade, realmente, dos equipamentos de som, seja do piano e tudo mais que dá aula aqui. Mas o mais importante que eu achei de tudo isso aqui, Wagner, foi o amor... Fábio Campos, o amor que o Wagner, sua mãe, toda a equipe aqui de professores tem, realmente, para esse projeto social que resgata a dignidade das pessoas. Isso, realmente, vai além de ensinar o aluno, eles vão na família para tentar reestruturar e, assim, trazer aquele jovem para o caminho da cidadania. Porque é só através da educação, de conhecimento, que dá oportunidades. Porque um jovem, realmente, que nasce em periferia, não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de se qualificar, fica poucas escolhas, fica pouca liberdade para ele. E é o que eu sempre digo e tenho buscado, na minha cidade de Calcaia, investir na educação para verdadeiramente dar liberdade ao livre-arbítrio para o jovem escolher o caminho que quer trilhar. Mas, sem a oportunidade da educação, da qualificação, fica muito limitada as oportunidades. Então, parabenizar aqui. Fico muito feliz. Estive ali em uma das aulas de música e o professor era da nossa cidade de Calcaia, morador do Icaraí. Então, não tenho nem dúvida que esse projeto social conta também com vários jovens calcaiense que têm a oportunidade aqui de se qualificar, de ter aula de músicas. E o projeto aqui social é muito abrangente. Parabéns a todos os organizadores daqui. Em nome da casa, eu agradeço. Hoje, em especial, o Focus ao vivo e sendo transmitido também para o Instagram do prefeito. Agradeço a audiência dos seguidores do prefeito. A audiência do Focus, Fábio Campos. Agradecer aqui a todo mundo que nos acompanha no Instagram desse bate-papo, que eu vou ter a oportunidade de falar francamente, de dizer também um pouco do homem Vitor Valim, das dificuldades que é gerir uma cidade tão complexa como é Calcaia, com tantas dificuldades. Você tem uma noção? Calcaia, com quase 400 mil habitantes, recebe o mesmo FPM de cidade de 200 mil habitantes. É uma distorção. A gente está com 375, se não me engano, no último censo. Então, só depois dos 400 mil habitantes... É que dá o salto. É que dá o salto. Então, essa linha de corte é muito prejudicial à cidade de Calcaia, porque, se pegar 200 mil habitantes, vamos supor que seja Maracanãú. Maracanãú tem 200 mil e poucos habitantes, tem 200 quilômetros quadrados, e, realmente, tem a mesma arrecadação do município de Calcaia. Então, assim, Calcaia passa por grandes desafios, realmente, mas essa gestão tem trazido ganhos estruturais para as cidades muito grandes, Fábio. Pois, prefeito, o senhor falou da sua... falar enquanto... não apenas como político, mas como um cidadão. A sua origem aqui em Fortaleza e a sua formação. Você me disse antes do programa que era do PAPICU. Formado jovem ali naquela área, já tinha essa pretensão política? Já... isso já tinha... estava em sua mente? Como é que se deu esse processo? Fábio, olha como é bom a gente ter uma boa formação e a família é a base de tudo. Meu pai, delegado aposentado da Polícia Federal, minha mãe é uma pedagoga, e a minha casa, realmente, que até hoje é uma creche para a comunidade, que é da comunidade católica Xalão hoje, que administra e que tem essa oportunidade lá de dar essa chance para essa criançada, a gente ali, sempre a família promovia Natal e promovia a interação e esse olhar humanitário. Então, eu, como tive essa base humanitária, eu levei para a minha vida de jovem, de adolescente, de jovem e de adulto, o olhar humanitário. Porque o olhar humanitário transcende esse negócio de esquerda e de direita. Quem realmente tem amor ao ser humano, ele quer trazer a dignidade. Então, foi essa oportunidade ali, ao lado da comunidade das areias, atrás da Silcá, onde eu crescia ali e brincava naquelas águas ali da Lagoa do Papicu, pegando peixe beta e tudo mais. Então, hoje, depois que eu tive a vida adulta, eu realmente, nessa função de comunicador, nessa minha linha bastante aguerrida, porque eu fazia um programa policial. É verdade que mostrava as mazelas, mas eu sempre tive, e nas causas, e não na consequência que era a violência. Então, eu acho que essa minha cobrança, por dar realmente qualidade de vida, veio a cobrança para servir na política. E assim eu me candidatei a vereador a primeira vez, e aí foi a minha carreira política, dessa base realmente, com esse olhar humanitário, que a minha família e a minha vivência na comunidade das areias, ali no Papicu, desde criança, realmente eu pude levar para a vida adulta. Ok. Então, na abertura, eu tratei aqui dessa trajetória 15 anos, diversos mandatos, dois de vereador, um de deputado federal, meio de deputado estadual, porque deixou para ser candidato a prefeito. Agora, no quarto ano como prefeito de uma cidade importantíssima do Ceará, e essa novidade desta última semana que chamou a atenção de todos, naturalmente. Todo gestor, todo prefeito, governador e presidente tem direito à reeleição, e são, eu particularmente não conheço casos, pessoalmente, de gestor que abriu mão de disputar a reeleição. O que é que o levou a isso, prefeito? Primeiro, o não apego. Isso foi algo amadurecido, já, ou foi algo que chegou nos últimos dias? Primeiro, parte pela filosofia de vida de não ter apego a poder. Realmente, desde o meu primeiro dia de mandato, nenhum parente meu trabalha da prefeitura, eu nunca quis fazer um vereador como o povo faz, um irmão, uma irmã, um parente. Não, eu sempre realmente entrei na prefeitura com o olhar de se vir esses quatro anos que Deus me deu e a população de Calcai. Então, eu sempre tive esse desapego. Porque tem gente que, como na linguagem popular, não quer largar a teta do governo. Realmente, porque existem milhões de formas de você se vir na política, e não só com mandato. Você faz política aqui, Fábio. Quem é comunicador faz política. O cidadão, na sua vizinhança, ele faz política. A política está presente na nossa vida em tudo. Seja uma política social, seja uma política urbanística, seja uma... Qualquer coisa, o cidadão pode fazer a política e a defesa na sua comunidade, na sua vizinhança. Então, eu realmente sou um animal político. Agora, não obrigatoriamente me perpetuar na política. A política é feita de ciclos. Tive meu ciclo de vereador. Tive meu ciclo de deputado federal. Tive meu ciclo realmente de deputado estadual. E estou realmente tentando cumprir com o máximo louvor este meu ciclo de prefeito. E, realmente, o que me aconteceu... Até me manifestei ontem em um programa social que a gente está fazendo muito bacana, que é visitando todos os bairros com uma série de serviços. Eu falei de forma muito clara, porque antes do prefeito, antes do comunicador que está aqui, Fábio Campos, do jornalista, está o ser humano, está o pai, está o filho, está o irmão. A gente tem uma vida fora da questão política ou da questão profissional. E eu realmente passei por uma coisa que qualquer pai e qualquer mãe pode ter uma noção só em tentar imaginar, perder, olhar para o seu filho e saber que a minha tranquilidade espiritual é que minha filha realmente está na vida eterna, na tranquilidade, ao lado de Deus, mas tem a saudade. Então, quando a gente passa por uma lei natural da vida que é invertida, eu estou há 33 dias que eu perdi um dos meus maiores patrimônios aqui na Terra, que era minha filha, faz você repensar muito. A gente tem filho, tem família. Então, a gente, por uma questão pessoal e familiar, realmente viu que a gente tinha que cumprir esse ciclo de prefeito com muito afim, com muita determinação, mas realmente por acreditar também que é preciso oxigenar. Porque a vida de prefeito não é fácil, Fábio. Você acorda e dorme com problemas e sempre realmente com bastante cobranças que você realmente não consegue suprir. Não porque você não tenha conhecimento, não porque você tem algum tipo de má vontade ou não queira servir à população, e sim por limitações financeiras e administrativas, como é na casa de todo mundo. não é diferente em uma grande casa como é a prefeitura. Então, a vida de prefeito realmente não é fácil, por isso que nós buscamos constantemente parcerias com o governo estadual, com o governo federal. Então, foi essa decisão do desapego ao poder, realmente pelo momento de vida que eu estou passando e por acreditar que precisa realmente de um homem ou de uma mulher com vigor para realmente conseguir avançar onde eu não consegui chegar. Então, essa que é a minha visão e é isso que eu desejo para a cidade de Calcaia. Sem uma visão de apego ao poder. Eu não estou aqui querendo tirar um candidato da cartola, não estou querendo lançar aqui uma mulher, um irmão, um parente, não. Eu pertenço a um grupo político que eu tenho realmente a minha opinião também, que tem um líder político que é o senador Camilo Santana e ministro, tenho minha base política local e o nome vai ser discutido para realmente quem puder continuar os avanços que nós tivemos em Calcaia estrutural, Fábio Campos. Hoje nós somos a maior cidade do país a dar o transporte público. Outra coisa que está sendo instalada e vai ser o maior programa de conectividade do país também vai ser em Calcaia. Isso realmente resgata a autoestima e a dignidade do povo calcaiense por ter orgulho de ser de Calcaia. Porque até pouco tempo Calcaia só ia... Conectividade que o prefeito fala é acesso à internet. Um ponto de internet na casa de cada aluno da rede pública de fibra ótica. Então eu tenho mais de 46 mil alunos e não estou falando uma coisa que... Não estou nem candidato à reeleição, estou aqui. É um projeto de governo. Então está sendo instalado e esse ano, como já é realidade há três anos o Bora de Graça, ainda nesse semestre, vamos fazer agora uma grande instalação, uma grande não, abertura de mais de 4 mil pontos instalados de internet dos 46 mil alunos da rede pública que eu tenho. Então eu quero a continuidade do Bora de Graça, eu quero a continuidade do Bora Conectar, que é cada aluno da rede pública um ponto de internet. Eu quero a continuidade do Bora Iluminar, Fábio, onde todas as lâmpadas da cidade estão sendo trocadas por LED até maio, Fábio. Então isso é para trazer mais qualidade de vida e para ajudar os órgãos de segurança pública. Como também estamos fazendo um maior programa de dar dignidade para o povo do sertão, que antes os prefeitos que aqui passavam no meu lugar não queriam fazer muita estrutura no sertão porque tem pouco voto, tem pouca gente. E aí não vale a pena, vale a pena investir onde tem muita densidade eleitoral. E a nossa visão humanista é de dar dignidade a qualquer cidadão calcaiense, independente do cor, da credo, da orientação sexual e de onde mora. Então este programa Bora Pavimentar são mais de 140 quilômetros de estrada vicinal asfaltada. E este programa começou inicialmente, desses 140 quilômetros que vai ser feito, na comunidade do sertão. Então o que eu quero de um prefeito ou de uma prefeita é que esses direitos adquiridos do povo de Calcaia, que não é do governo Vitor Valim, hoje é patrimônio do povo de Calcaia, quem realmente se prontifique do nosso grupo a tocar esse projeto, que não coloque em risco esses programas que são patrimônios do povo de Calcaia e não da gestão do Vitor Valim. Então é isso que eu desejo para o próximo e para a próxima prefeita. E pronto, quando o prefeito fala em nosso grupo, isso é um grupo... O senhor está falando de quem aí, no caso? Envolve governador Elmano, senador Cid, senador ministro Camilo. Como é que vai ser esse processo de decisão? Há um critério em sua mente para tal? Eu acho que o critério tem que ser democrático. A gente tem um líder, e tem realmente na cidade um líder que é o prefeito e os variadores. E o nosso governador é o Mano de Freitas, que eu apoiei desde a primeira hora. Então é este grupo que vai discutir nomes para a gente chegar em consenso num candidato ou numa candidata que possa representar esse projeto. É nisso que eu acredito, de forma democrática, debatida, realmente do homem ou da mulher que pode representar esse projeto de avanço. Que precisa avançar muito mais, Fábio. Mas é dessa maneira. O senador Camilo Santana, o governador Mano de Freitas e o grupo de Calcaia. Então esses nossos líderes, com as lideranças políticas locais, que vamos realmente decidir ou indicar quem seria a próxima candidata. As possibilidades são amplas. Afinal de contas, o prazo de garantia do domicílio eleitoral são seis meses antes da eleição. Portanto, o início de abril. Quer dizer, até abril pode surgir um nome, então, que hoje nem seja eleitor de Calcaia como candidato a prefeito. Não é isso? Aí a gente trabalhar nas possibilidades. Eu tenho, né? Mas deve ter muitas possibilidades. Quem realmente tem posicionamentos políticos alinhados com esse grupo e tem realmente capacidade política de gerir a segunda maior cidade do estado do Ceará com tantas dificuldades, esse homem, essa mulher está credenciado. E aí vamos debater dentro do grupo, porque eu não decido. Realmente aqui não é uma questão. O prefeito sai e bota a toque de caixa o seu sucessor em pono. De maneira nenhuma. Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2025 é ele ou ela que vai ter a responsabilidade de tocar a cidade. E eu vou estar como morador de Calcaia, como um agente político, cobrando para que esses nossos projetos não tenham perdas do Bora de Graça, do Bora Conectar, do Bora Pavimentar e do Bora Iluminar, e de tantos outros avanços que é, Fábio. Essa gestão foi a gestão que mais olhou para o servidor. Porque, além desses programas sociais importantes, nós investimos maciçamente em quem cuida da população, que são os servidores. Servidores, fomos a primeira cidade a pagar o precatório, fomos a primeira cidade a implementar a lei da enfermagem, fomos realmente a cidade onde deu ganho para os agentes de saúde e de endemias, para os guardas municipais, para os agentes de trânsito. Realmente demos valimentação a todos os servidores no valor de 370 reais. Então, é este olhar de cuidar das pessoas, este olhar humanitário que o prefeito ou a prefeita tem que ter a partir do dia 1º de janeiro. Porque, se essa gestão está podendo fazer isso, o próximo tem que manter e avançar. Porque nós perdemos muito tempo estruturando a casa. Pegamos uma casa, Fábio, por isso esse meu respeito aos servidores. Eu sempre digo, eu não sou prefeito, eu estou. E qualquer homem público tem que ter essa visão, ou deveria ter, de não querer se perpetuar no poder ou confundir o poder com ele mesmo. O que o senhor está dizendo, isso é contra a reeleição. Não é que eu seja contra. Cada pessoa, cada estilo, no meu caso, da forma de pensar, eu acho que tem que, não especificamente aqui falando do município de Calcai, que eu não posso falar pela realidade de todos, eu sou a favor que é muito esforço mental e físico para se realmente passar oito anos à frente de uma prefeitura. Eu acho que o prefeito ou a prefeita tem muito vigor e muita disposição para cumprir um mandato de quatro anos. É nisso que eu acredito, Fábio, e é isso que eu estou colocando. Aí muita gente pergunta, Vitor, o que é que você vai ser depois? O que eu sei... Essa pergunta está no início da minha provocação, que é o fim, o senhor falou dos ciclos. Será o fim do ciclo, da sua trajetória política, ou uma pausa? Não, eu sou político. Há mais de 15 anos eu faço política e também tenho uma profissão onde eu fui durante 17 ou 18 anos, não vou aqui lembrar o número exato, trabalhei na comunicação, trabalhava na edição, fui radialista, tinha um programa às 5h30 da manhã, era ruim acordar esse horário, Fábio, pelo amor de Deus. Quem tem um programa às 5h30 da manhã tem que acordar às 4h30 no mínimo. Mas a voz ficava grossa, ficava bonita. e depois realmente fui para a televisão. Então, eu tenho esse ofício de comunicador e tenho saudade. Então, entre tantas outras atividades que a gente desempenha. Então, esse é o meu olhar. Se eu puder voltar para a comunicação, voltarei, tenho minha vida empresarial e vou tocar realmente a minha vida política, não obrigatoriamente com mandato. Para você fazer política, não precisa de mandato. Então, eu continuarei fazendo política no município de Calcaia, porque política, para mim, é defender o povo, é cuidar. Então, eu não posso, por hipótese alguma, enquanto tiver energia, ver uma injustiça, ver uma falta de olhar social e me calar. Ou, muito menos, ver retrocesso do município de Calcaia a esses programas que foram colocados. Bom, em todas as suas falas, o senhor fala ele ou ela como candidato ou a candidata que vai disputar aí com o seu apoio, o seu legado administrativo. E do meu grupo político, Camilo Lula, Camilo Elmano e os meus variadores. Mas sempre com o cuidado de dizer candidato ou candidata. E a especulação naturalmente surge em torno da deputada estadual, Lia Ferreira Gomes, que foi apoiada, cuja eleição mereceu o apoio do prefeito, lá em Calcaia. E essa é uma possibilidade, então. Por isso esse cuidado da sua fala? Ou é... Não, é em respeito mesmo aos gêneros. Nós temos o gênero masculino. Não, não, não. Não é muito comum esse cuidado. E gênero feminino? Não, porque nossa população maciçamente de eleitoras é feminina. Mas o curioso é que ela, ao se posicionar aí diante da sua desistência, ela mesma disse que recebeu vários telefonemas colocando-a como potencial candidata. Isso está... Eu sei que é imaturo. O senhor já disse que há uma discussão que vai ser democrática dentro do grupo. Mas ela é uma possibilidade. Ela é uma deputada estadual, foi votada no município de Calcaia, como também tivemos o deputado Salmito Filho, como tivemos tantos outros deputados que tiveram votos que têm representatividade no município de Calcaia. Então, nós temos os deputados estaduais ou federais, nós temos os secretários municipais, nós temos os vereadores, nós temos toda essa classe política que tem influência no município de Calcaia, que aí vai sair o nome. Eu não tenho nem dúvida que entre esse corpo todinho de políticos tem realmente gente qualificada para continuar esse projeto e melhorar e avançar. Além da deputada, o mercado político visualizou imediatamente também, hoje, também deputado secretário de desenvolvimento econômico, Salmito Filho, como potencial candidato. E nós sabemos da sua relação com o, hoje, secretário, que tem também uma relação muito boa com o Camilo, tem também com o senador Cid, tem também com o governador Elmano, naturalmente. é outro potencial candidato também nesta mesma linha. Eu só tenho o meu voto e a minha opinião dentro do grupo. E outros nomes que estão sendo ventilados são pessoas realmente qualificadas, que não tem nada que desabone a conduta desse homem ou dessa mulher, ou desses que estão realmente sendo ventilados pela política, pelos vereadores, pela mídia local. E eu acho que é muito prematuro realmente já discutir um nome. Acho que essa discussão... O fato, prefeito, é que esta legislação, no seu caso, nesse caso em especial de Calcaia, acaba antecipando, porque o prazo de filiação de... Mudança partidária. Tanto de mudança partidária, no caso do Salmito, por exemplo, está em processo essa mudança de partidária já. Mas o domicílio eleitoral também antecipa um pouco esse processo. Não vai ficar para a convenção como vai ficar, como normalmente fica. Fábio e quem está nos acompanhando, eu, nessa minha decisão pessoal, que eu volto a dizer de forma muito clara, eu não tenho paixão pelo poder, nem de ficar nas tetas de prefeitura, nem de me perpetuar na política. O que eu sou verdadeiramente é cidadão calcaense e lá eu vou continuar. Porque nessas questões, Fábio, e foi isso que eu me manifestei ontem, vários adversários políticos cometeram muitas injustiças. já saíram dizendo que isso é um projeto de poder, de continuar, de se perpetuar, como foi uma pessoa que eu apoiei, que foi secretária e sabe da lisura do nosso governo, que foi a deputada Emília Pessoa, foi minha secretária de governo, foi minha secretária de educação, e dizer realmente que isso é um projeto de poder, é um projeto de desapego ao poder e de vontade de cuidar das pessoas. e veio dizer que não, é com a vontade de fazer empréstimo para endividar até o último centavo da prefeitura. Mentira, porque até hoje eu não fiz nenhum empréstimo. Eu desafio ela a dizer que a prefeitura está endividada na minha gestão pelo empréstimo que eu fiz. Estou realmente pleiteando o empréstimo junto ao governo federal para construir os espigões. O empréstimo é algo absolutamente legítimo. Legítimo, e para trazer o progresso, Fábio, para construir o espigão do Iparana, do Pacheco, do Leblon, para dar dignidade a essas pessoas. Certamente Maracanau faz empréstimos também. Toda cidade, o governo do estado. Prefeitura de Fortaleza, governo do estado. Essa argumentação que coloca é como se estivesse tendo empréstimo para roubar, empréstimo para desviar, empréstimo para... Não, não, não. É leviano ver realmente acusações do meu vice-prefeito, Fábio, que foi comigo para a convenção, para o lançamento da candidatura do presidente Lula, que em Fortaleza estava lá do meu lado. E logo depois virou bolsonarista e se rebelou, e aí começou a inventar fake news. Chegou ao ponto de dizer que eu estava ameaçando ele, mostrou um boletim de ocorrência que ele mesmo já tinha tirado. Aí veio lá pretensos candidatos a vereadores, realmente um que acusa você de drogado, o outro, esse daí mesmo, agrediu um candidato, um vereador da cidade, que é o Adriano Neguinho. Então, você vê o outro que trabalha na Assembleia, ganha 12 mil, esse daqui é assessor daquele espetor Alberto, passa mais tempo em Calcaia do que assessorando o seu vereador em Fortaleza. Então, assim, você vê uma política baixa que realmente não tem uma proposta para a cidade, não tem um questionamento propositivo para a cidade, uma ideia. É só a crítica pela crítica. A gente vê realmente, nesse período que eu passei, por isso que eu digo que não é fácil ser prefeito, aquele jornalista Donizete Arruda, que é aquela rede, Don Sete, o cara me acusar, Fábio Campos, de assassino. Eu passei 43 dias sobre uma suspeição e todo dia ele colocava quem matou, o advogado dele, o Moraes, quem matou, quem matou. Na hora que a polícia elucidou, quem estava envolvido nesta trama, que tinha empresário, que tinha pistoleiro, que eu não conhecia ninguém, era o próprio jornalista, e que continua a me difamar na sua rede de rádio. Todo dia ele levanta falso, levanta questionamentos. Então, esse tipo de coisa, Fábio, que realmente a gente encontra na política, na política de calcaia, que infelizmente entristece, porque a gente vê que a política é pela política. Até na guerra tem um código de ética. E na política, e dessas pessoas baixas, não tem. É só a crítica pela crítica, inventar, criar fake news, criar narrativas. Está tendo agora um questionamento pelo TCE, que nem sequer eu fui citado no processo, não tem superfaturamento, tem visões diferentes da tecnia. Aí inventaram que eu estava sendo investigado da Polícia Federal. E, Fábio, a gente é homem, a gente é pai, a gente é ser humano. A gente não está na política. A gente ser criticado por ser prefeito, por não ter feito uma obra, por não ter melhorado como deveria estar o canto, é da política. A gente tem que ser cobrado mesmo. É que eu sempre digo, tem que puxar a orelha do gestor. Tem que cobrar, faz parte. Agora, levantar falso, ficar criando narrativas, ou fazer uma política de violência, uma política que, mesmo o erro que fizeram, ao meu ver, na esfera federal, querem fazer agora trazer essa polaridade para a esfera municipal. E, ao meu ver, o grande equívoco que houve por parte do Bolsonaro, e digo aqui com muita clareza, eu fui deputado federal, participava de uma comissão toda quarta-feira ao lado dele, do Eduardo Bolsonaro. Eu conheço. Se você perguntar para mim, Vitor, ele é uma pessoa má, má. Eu diria que não. Eu diria que não. Agora, essa maneira de ser gestor, que ele foi um mau gestor, e isso que essa cultura que ele quis implementar da guerra de ódio, de um lado ter a benção de Deus, seriam os messias, e o outro lado ser do mal, ser do demônio. Isso, Fábio, não pode estar na política. Nós podemos ter visões diferentes. Agora, usar o nome de Deus, se investir realmente que aquele lado é um lado abençoado e o outro lado não, é o que querem trazer agora para as esferas municipais. E me impressiona realmente que essa pauta de costume, seja o aborto que eu seja contra, seja qualquer outra visão, não tem nada a ver com as esferas municipais. Ideologia de gênero é discutida em um plano educacional pelo MEC e não pela rede municipal. Então, esse povo que não tem argumento querem trazer essa polaridade e essa guerra besta também para as esferas municipais. E me parece que o eleitor não liga muito para essa discussão. Não é, prefeito? Acho que até é um erro estratégico levar essa discussão para o âmbito do município. O município é o cotidiano do cidadão. O município é uma rua bem tratada, é o lixo bem recolhido, é um transporte de qualidade. Me parece pouco inteligente, prefeito. Levar essa pauta. Fábio, como é pouco inteligente realmente, a gente vê esse tipo de atitude dos adversários. E o que mais me preocupa é que vou falar como cidadão calcaiense e não como quem está tirando o prefeito da cartola, um parente, não. Um homem que, a partir do dia 1º de janeiro de 1925, está lá, continuando morando, convivendo com as pessoas e quer o bem da sua cidade. Então, o que me impressiona realmente desses adversários que eu espero que mudem de opinião, espero mesmo, é ver um antigo prefeito, como foi o Naumio Amorim, questionar em uma entrevista da TV União o Bora de Graça. Dizer que pode repensar o Bora de Graça. Então, é isso que me preocupa como cidadão. O ganho realmente social, Fábio, que foi um direito constitucional da população, há quanto tempo reunião da reunião, discutem, discutem, mesa, discussão, e nunca realmente vinha a gratuidade do transporte público. Eu, antes de estudante, depois, como vereador, se discutia a gratuidade do transporte público para os estudantes. E, mesmo assim, não saia do papel. Lá em Calcá, mostramos que é possível. Prefeito, queria lhe perguntar sobre isso. Sustentabilidade. Essa é uma política realmente sustentável, prefeito? E quais os efeitos, evidentemente, que quando um cidadão deixa de gastar dinheiro com transporte, ele vai usar em outras coisas, vai usar no supermercado, vai usar no cotidiano dele. Esse dinheiro é significativo do ponto de vista econômico. O senhor tem dados quanto a isso? E, do ponto de vista dos cofres municipais, o impacto é significativo? Está concretizada a viabilidade desta política? Porque está aí, está no noticiário nacional o tempo todo, e Calcáia sendo citada como referência importante, a maior em população, cidade do país, com transporte completamente gratuito. Fábio, o que eu digo é o seguinte, os dados do próprio CDL local, que a economia do comércio melhorou em 30%. Mas eu vou mais além, Fábio. Imaginou um cidadão hoje estar desempregado para procurar emprego, que é de um salário mínimo, ele pagar mais de 10 reais para se locomover para buscar um emprego. Um cidadão, uma mãe, que quer visitar o seu filho em outro bairro, não poder visitar porque custa muito caro para ir e voltar a ver o seu filho. Um jovem, se fala tanto da cultura que a gente tem a oportunidade de ver aqui, que demagogia é essa? Porque se fala da cultura, como é que um jovem estudante, que eu já fui e você já foi, a gente com 16 anos, tem dinheiro para ir para outro bairro para ver uma apresentação cultural ou esportiva ou qualquer outra coisa. Lá, o jovem de Calcáia, ele pode pegar o ônibus e ir ver uma apresentação cultural, abrir a mente, ver outros conhecimentos, interagir com outros bairros. O cidadão calcaiense, que lá temos três realidades, temos a sede, nós temos a praia, temos o sertão, se você pegar lá do Capinho dos Sítios Novos para o nosso litoral, deve dar aí uns 60, 70 quilômetros, mais ou menos. Hoje o cidadão tem acesso de ir de lá até o nosso litoral curtir a praia. Eu acho que em Fortaleza não tem essa distância. Não, lá nós somos mais de 1.200 quilômetros quadrados, nós equivalemos a quase três Fortalezas em território, em extensão. A população nós temos 370 e pouco no último censo, que eu acredito seja mais de 400 mil habitantes. Então, este ganho foi um grande ganho para a cidade, fora a questão social, Fábio. Além da questão econômica, a questão social, das famílias poderem se ver, do jovem poder ver sua namorada. Acaba de 15 anos, liso. O pai, sem poder dar dinheiro para ele ver a namorada em outro bairro, a bicicleta em segurança. Não, ele entra no transporte público. Cada vez mais nós estamos melhorando em calcaia, colocando ar-condicionado. Toda renovação de frota é com ar-condicionado, é com Wi-Fi, tomada USB, para cada vez mais dar qualidade. Não é porque é público que não tem a qualidade. E da questão de sustentabilidade que você me tocou. O custo, né? É. Falei muito aqui, claro, para ter a dimensão do ganho social e econômico. Isso aí é de fundamental importância para a vida das pessoas. E é isso que eu não quero colocar em xeque em uma próxima gestão. E sobre a sustentabilidade, Fábio, aí vem o seguinte. Você sabe que existem recursos carimbados para a educação, para a saúde, já destinados. Existe também uma verba que fica realmente para a visão, poder discricionário do prefeito ou da prefeita. E aí alguns prefeitos ou prefeitas preferem fazer obras, preferem fazer coisas que saltem aos olhos da população, ou, de repente, algum puxadinho que eu não vou julgar aqui, porque não levantar falso contra ninguém. Mas nós escolhemos de pegar este recurso e destinar para a população. Vitor Valim, quantos porcentos é do teu orçamento? 3%. Então, 3% do orçamento de Calcaia é destinado para este programa social, Fábio. Quer dizer, a obrigatoriedade constitucional da educação é 25%, não é? Saúde tem também, 20%, se não me engano. E 3% de transporte. Nós estamos destinando 3%. Também parece que há uma razoabilidade nessa conta, não é? Total. É viável. Vamos trazer aqui para a realidade de Fortaleza. Se não dá para fazer com os 3%, mas, no máximo, 5%. O que seria isso em uma visão política? Mas tem a decisão política. Porque isso realmente é transferência de renda. É a manicure que o dinheiro fica. É o autônomo eletricista que vai ver os seus clientes que o dinheiro fica agora dentro de casa. Então, Fábio, além de tudo isso, eu quero parabenizar aqui a CUT, que lá em Calcaia, nós temos o presidente estadual, que é o Will, que lá em Calcaia, começando pelos sindicatos metalústicos, presta atenção que isso aqui é realmente o grande legado que vai ficar. Os trabalhadores de carteira assinada, num acordo coletivo, vai ser transferido o valor que o empresário tinha do custo de vale-transporte, como lá não tem, para o empregado. Então, isso realmente, além de quem não tem carteira assinada, e é uma transferência de renda direta para o bolso do cidadão, esses de carteira assinada, que nós temos quase 70 mil em Calcaia, se isso realmente... E, por isso, a minha cobrança aqui, que eu queria já ontem ser implementado, é essa transferência de renda para 70 mil pessoas que têm carteira assinada. Porque se o empregador tem esse custo e ele vai deixar de ter subsidiado pelo poder público, ele continue com esse custo. Porque é obrigatoriedade. É obrigatório o vale-transporte. Mas se ele não está tendo esse custo, e também por uma questão social, esse realmente benefício volte para o empregado como auxílio alimentação, que não vai incidir para o empregador na hora da rescisão. Então, é ganha-ganha, Fábio. Então, além da transferência para o autônomo, a gente que está fazendo a transferência de renda, espero com brevidade, para quem tem carteira assinada. Então, isso, agora tem uma decisão política, que pode ter de qualquer cidade. Aqui, a prefeitura, se decidir politicamente, tem que enxugar custo no outro canto. Porque também não dá para navegar no mar de rosa fazendo esses investimentos. Tanto do Bora de Graça, que é o Anjo de Graça, tanto do Bora Conectar, onde mais de 46 mil alunos vão ter um ponto de internet na sua casa de fibra ótica. Isso tudo é custo. Mas não é custo, é investimento. Porque volta, Fábio, volta na economia circulando, volta no bem-estar da população e da dignidade. É uma visão humanitária. Porque o aluno da rede pública tem que ter a mesma oportunidade que deveria ter da rede privada. E como é que hoje? Tudo hoje é na internet, o entretenimento, a informação, e o aluno da rede pública tem a oportunidade, e nós temos uma plataforma educativa, que ele, no seu contraturno, tem uma biblioteca virtual, tem jogos interativos, porque lá, Fábio, nós demos um tablet para cada aluno da rede pública. E realmente me impressiona... 46 mil? É. Fizemos, e ela sabe da lisura, porque, na época, esta deputada que hoje me critica era secretária de Educação, e ela sabe da lisura que foi a compra de mais de 46 milhões de reais. Então, o aluno vai ter a oportunidade, no seu contraturno, de também, através do seu tablet ou do seu telefone, de ter a internet gratuita. Então, isso realmente... Nada é a curto prazo, mas a médio e longo prazo. A gente vai ver a diferença, como é aqui na casa da Vovó Dedé. Nada é de imediato. Mas o aluno que começa aqui, depois de alguns anos, a gente vê o ganho social da vida dele. Então, é isso que nós estamos implementando no município de Calcaia, que eu posso não colher agora na minha gestão, mas eu, como cidadão calcaiense, vou colher vendo a sociedade e vendo os jovens da rede pública tendo outras oportunidades. Prefeito. São três anos, está aí no primeiro mês do seu último ano de gestão. Ficou algo, tem algo que, poxa vida, não consegui alcançar. Nós sabemos das dificuldades financeiras de todos os municípios. Essa federação é capenga. O grande... Onde deveria estar o dinheiro era exatamente nos municípios, nas prefeituras, para que... Mas há uma falha na nossa federação por causa disso. Mas nesses três anos, prefeito, o que é que deixou... Oh, meu Deus! Não consegui alcançar. Vamos lá. Eu tenho 136 escolas, Fábio. Consegui reformar 150 delas, Fábio. Mas ainda falta aí 36 para reformar. Não consegui chegar lá. Pela frente. Mas a gente tem as questões financeiras e prioridades também em outras áreas. Tenho realmente uma questão que já tenho todo o projeto que me falta recurso, que é a grande reforma ou reconstrução do nosso Hospital Abelardo Gadelha. Então, é um dos pleitos que eu faço ao nosso governador é o Mano de Freitas e vou realmente... Tem uma reunião, inclusive, amanhã sexta, é? Amanhã sexta. Amanhã sexta. Pronto. Amanhã sexta, lá com o Max Quintino, que é o secretário-chefe da Casa Civil, e um dos papeizinhos que eu vou levar debaixo do braço, com o pedinte. Porque a relação de parlamentar com o executivo é outra. A relação de prefeito para com o executivo é sempre de pedinte. É horrível. É o primo pobre. Mas é bom lembrar que a vida acontece nos municípios. Quem está no governo do estado chegou através dos votos do município. A vida do estado acontece nas cidades. Então, eu, como municipalista, como prefeito que estou, realmente, uma das frustrações que eu estou lutando para realmente entregar a cidade com estrutura feita, como a 090, o nosso governo do estado está chegando, como agora a nossa litorânea no Icaraí, como a estrutura, a estruturação do sertão, com estradas asfaltadas para o povo ter dignidade, não andar mais na lama, como a urbanização que vamos fazer na Grande Jurema e no Metrópole. Mas eu não tenho recurso para tudo. Preciso dessas parcerias. Então, eu gostaria realmente de deixar um hospital muito melhor para a população, porque merece. Não entrego porque não sei? Não. Não entrego porque me falta recurso. porque toda a minha capacidade de produção eu estou entregando para o povo. Lá não fica e eu tenho total tranquilidade com todos os recursos da cidade. Porque eu nunca pedi nada de errado a nenhum secretário, não comungo com nenhum tipo de roubalheira. Então, todo o dinheiro que eu tenho eu estou entregando para o povo. Essa que é a diferença, Fábio. Então, é uma das coisas que realmente eu estou pleiteando e vou pleitear é a grande reforma do hospital. e realmente quero continuar, espero que saia esse financiamento com o governo federal para construir mais quatro espigões dos onze que eu me comprometi com a cidade. Porque essa que é a diferença, Fábio. O espigão, qual é a função do espigão ali naquelas praias, prefeito? Fábio, vamos lá. Primeiro, garantir a residência das pessoas. O mar está avançando. Estava avançando. Se você ver, antes, a nossa litorânea ali estava sendo totalmente comida pelo mar. Então, um apartamento que hoje vale 350 mil estava sendo vendido por 70 mil. pra você ter uma noção. Porque não tinha perspectiva. O mar invadir, derrubar. Então, primeiro, pra garantir a residência das pessoas. Depois, esse estilo de espigão, que é feito na espiral, realmente traz a engorda. Como você já pode ver hoje na litorânea, com o ano de espigão, já criamos, em certos cantos, grande faixa de areia. Então, além de fazer a contenção do avanço do mar, ele faz a engorda gradativa, como está acontecendo. pra voltar à faixa de areia que nós tínhamos no nosso litoral de Calcaia, que era de 150 metros, e não como está hoje. Porque entrava prefeito e saía prefeito, jogavam dinheiro no mar, faziam bagwall, faziam isso. E nunca tiveram coragem de fazer realmente o que precisa, o que é necessário, que era o espigão. E aqui não é retórica de político, é um fato concreto, é só lá olhar no nosso litoral, ver a faixa sendo engordada, ver a qualidade de vida, e agora, nessa litorânea, onde tem esses espigões, que é a nossa beira-mar, vai ser agora toda revitalizada, com a parte de piso intertravado, os espigões também, pra realmente voltar à centralidade que era o nosso litoral do Icaraí. E dar oportunidade também do cidadão que chega à noite do trabalho, poder ali ter a faixa de areia, iluminação noturna, brincar com o seu filho, com a sua filha, poder se divertir, que é um direito. Sempre foi uma área muito importante, inclusive de recreio do Fortaleza, aquela praia do Icaraí, que realmente era um problema ali. Prefeito, a gente está chegando aqui ao final do programa. Já? É rápido, né? Sério? Tem uma questão polêmica em sua trajetória como prefeito, que foi uma mudança de leitura da política. O senhor foi eleito prefeito pela oposição lá e com uma visão, digamos, antipetista. E, ao longo do mandato, isso mudou e virou. Tanto que o senhor foi, aliás, foi um dos primeiros a declarar apoio a, antes até, a então governadora Isolda Sela, que criou aquele tumulto na política aqui do Ceará, que dura até hoje, no caso do PDT. Esses homens se dizem democráticos e tiraram o mandato, o direito da reeleição de uma mulher. Meu irmão, isso é uma indignação, não que o Elmano não seja um grande governador, mas como é que você tem uma mulher governadora e uma cambada de macho tirar esse direito dessa mulher e achar isso uma coisa democrática, ela querendo ir com condições políticas, com qualidade política, de tentar a sua reeleição e ser tirada desse direito. Isso daí realmente vai ser uma marca para que esses que carregaram essa sentença, infelizmente machista, vão carregar durante a sua vida. Mas termine sua pergunta. Não, está nessa linha. E, logo depois, seu apoio à candidatura do presidente Lula chamou muita atenção. E, evidentemente, isso deu as justificativas à época. Eu falo aqui. Vamos lá. O que é que levou a isso? Fábio, primeiro, vida de parlamentar. Parlamentar se representa o segmento da sociedade. Que era uma aposta difícil. Tinha uma candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Talvez fosse até mais confortável para o senhor apoiar a reeleição. Mas é bom que se diga. É só buscar a minha campanha de deputado estadual. Eu não pedi voto para Jair Bolsonaro. Eu não pedi para deputado estadual. É que eu digo. Não acho ele uma pessoa má. 2018. Foi exatamente a eleição de Bolsonaro. Pronto. Eu não pedi voto para ele. Ele era companheiro dele de parlamento. Não estou dizendo aqui que ele é má pessoa. Agora, como gestor, eu não acredito. Eu acho que ele não resume todas as qualidades. Que ele dividiu o país. Que ele não foi, assim, adepto à ciência. E sim ao axômetro. Então, essa postura dele, realmente, como eu já a conhecia, eu realmente não me interessei de apoiar. Apesar de estar num partido que estivesse o apoiando. Mas eu não pedi voto para o Bolsonaro. E aí, o que eu estava dizendo? Parlamentar, você representa uma parcela da sociedade que acredito em você. Quando você se torna executivo, Fábio, você é prefeito de todos. E bom que se diga que, na minha campanha de prefeito, esses que dizem... Quantas caminhadas esses da direita fizeram comigo em Calcaia? Quantas? Nenhuma. Então, que tipo de apoio é esse? Eu me tornei prefeito. O governo era do Bolsonaro ainda. Pedi apoio para o município de Calcaia para a construção dos espigões. Fui a Brasília com vários deputados federais e estaduais. Conversei com o ministro, que hoje é senador, que me falha a memória. Não veio nada. Só conversa. Só fomentar o ódio da esquerda contra a direita. Ideologia de gênero. Ser contra casamento gay. Pautas de costume. E nunca quiseram cuidar do ser humano, independente de ser gay, de ser hétero, de ser branco, de ser preto, de ser índio. Então... Então, suas motivações foram por eliminação? Minha motivação foi porque não tinha nenhum tipo de abertura de ajudar o meu povo de Calcaia, pelo qual eu fui eleito, para cuidar de todos. E, realmente, desde o início, o governador Camilo Santana, por isso que hoje é o líder, sempre foi muito solícito. E aí se criou-se uma parceria institucional, de respeito, de entender. E aí essa parceria institucional acabou virando uma parceria política. E, realmente, como eu tenho um lado, eu não fico... Não, eu tenho um lado. Então, no lado que eu estava, na hora que realmente a governadora Isolda, que era uma grande governadora, com um olhar para a educação, com um olhar para os servidores, com um olhar feminino, infelizmente foi tirado esse direito dela, eu continuei no meu grupo. E aí, quando surgiu o nome do Elmano, de pronto, eu fui o primeiro a declarar apoio para ele. E é bom que se diga que uma das alegrias que eu tenho e que me motivava com muito vigor a apoiar o Elmano era o vai e vem, que ele olhou o exemplo de Calcaia e quis implementar na metropolitana, que eu não tenho nem dúvida que isso vai se alongar a outras regiões do Estado do Ceará, de acordo com a questão financeira. Então, quem gosta do povo, Fábio, quem não quer fazer politicagem, quem não quer ficar nas tetas de governo, quem quer realmente a política para servir e não para ser servido, olha para o povo. Então, o prefeito tem que olhar para a população. Então, quem adoça a boca do seu filho, adoça a sua. Então, é essa postura que eu tive quando me tornei prefeito, de realmente escolher cuidar das pessoas e quem me ajudava a cuidar, e não de quem queria realmente ficar só na conversa política, instigando o ódio, a guerra, e não queria fazer nada de concreto. Porque essa galera, o que foi que fez de concreto para o Estado do Ceará? O que é que tem de ideia propositiva? Então, Fábio, foi isso realmente que me fez apoiar o governo do Camilo Santana e depois pertencer a um grupo, e por pertencer a este grupo, querer que este grupo, que também tem o meu grupo de calcaia, que é um grupo só, escolha realmente o melhor candidato ou candidata, porque eu sou passageiro. No dia 1º de janeiro, o que eu sou é cidadão calcaiense, e vou estar lá realmente para sempre defender a população, mesmo sem ter cargo eleitivo. É isso que um ser político trabalha. E onde eu estiver, eu vou estar fazendo política, mas não uma política partidária e ideológica. Eu volto a dizer, a minha visão da política humanitária, eu não tenho. Seja índio, como lá em Calcaia, eu quero é que os índios sejam ricos, porque tem uma visão de querer deixar índio segregado, não. Eu quero é urbanizar onde estão as comunidades indígenas, eu quero é qualificar cada vez mais os índios, para que eles continuem com as suas raízes, os nossos povos originários, mas que tenham prosperidade. Hoje, para você ter noção de acreditar em servidor, nós estamos fazendo o maior concurso na história pública de Calcaia. E o primeiro concurso, que eu me lembrei agora dos povos originários, a respeitar vagas para os povos originários, para os quilombolas e para o homem do campo. Isso que é realmente, Fábio, o visão humanitária. Não ficar dividindo o país entre esquerda e direita e fomentar o ódio, que foi o que essa galera que hoje representa esse tipo de segmento no estado do Ceará, que eu estava antes com um alinhamento político, que infelizmente continuam e queriam fazer no município de Calcaia. E eu quis fazer um governo, e vou fazer, enquanto eu estiver lá, um governo humanitário. Está certo, prefeito. Chegamos ao final. Dedico-lhe aí os últimos 30 segundos, ou um minuto, como queira, para a sua fala final. Desejo-lhe sorte aí nesse final de... Não é final de mandato, não. Tem praticamente 12 meses. É muito tempo ainda. Final de mandato é quando chega... Em quarto, é muito tempo. Em nome do Fox e da casa, me solidarizo diante do triste acontecimento que afetou a sua família e, enfim, a sua despedida final. Por favor, prefeito. Eu nem... Como homem, realmente, eu estou destruído, mas eu nem toco muito nessa questão da minha filha, porque tem tanto canalha para dizer que eu estou querendo tergiversar e pegar um momento desse de dor e fazer política. Por isso que eu estava me guardando, entendeu? Eu não estava querendo porque, ao lado dali, tem muita gente maldosa que pega um momento desse de dor, não respeita e só quer fazer politicagem. Por isso que eu estava me guardando, mas eu tive que falar à população e agradeço de verdade as milhares de mensagens de carinho que eu tive do povo de Calcaia, da classe política, das autoridades estaduais, por esse momento difícil que eu estou passando ainda, porque vou tocar com muito vigor, com muita energia, com muita altivez. Inclusive, agora, final de janeiro, vamos fazer a apresentação, no início de fevereiro, de todo o plano de desenvolvimento da cidade para o ano de 2024, que a gente vai entregar. Estou agora inaugurando, amanhã, sexta-feira, o Ginásio Casuzão. Ainda tenho equipamentos importantes como o Mercado das Malvinas, o Mercado da Jurena e o Camelódromo, porque, na gestão passada, tomaram o dinheiro do povo. Na minha gestão, eu devolvi o dinheiro e estou fazendo um espaço para o camelô não trabalhar no sol e na chuva. Então, essas entregas ainda, e outras tantas que vão vir, que nesse ano de 2024, me dedicando a cuidar das pessoas e deixar a política para quem vai fazer política eleitoral. Porque, imagina, Fábio, neste ano que o povo não dá para esperar eu ficar focado na política, política partidária, política isso, e deixar realmente de olhar e de cuidar dessas pessoas que já entrou prefeito e saiu prefeito. Eu entendo muito bem a população como um todo, Fábio, não só de calcaia, porque a raiva da classe política é como um homem ou mulher que sai de um relacionamento traído. É o povo, na sua grande maioria. É traído pela classe política e aí fica realmente num descrédito dos políticos ou taxa quem está na política como ladrão. E eu, realmente, que vim para calcaia, não para roubar e me completar, vou fazer este ano de 2024 com bastante entregas e vou apresentar o meu plano agora do que vem para 2024. Agradecer, Fábio, a Fox, agradecer aqui toda a estrutura da Casa da Vovó Dedé, que realmente deve ter mais amparo por parte das autoridades, porque o trabalho que vem sendo feito aqui realmente é um trabalho de mudar a vida das pessoas. Então, parabenizar aqui todo mundo e agradecer a oportunidade de poder me manifestar aqui, de expor um pouco mais do que a gente pensa e que a gente vai agir para uma população tão importante como é a população de calcaia. Pronto. Chegamos ao final. Já fica aqui o nosso compromisso de ir ao mais perto, realmente, quando estiver no final do mandato, termos uma nova conversa. Até breve. Obrigado. Cuidar. Já parou para pensar quanto significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar é educar, é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, esperança. É gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia, impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o Governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento. Com você, o Governo do Ceará reforça este compromisso de trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. A CIDADE NO BRASIL